Um gordo em la cocina, um gordo em la cocina, um gordo em la cocina Açúcar! Um gordo em la cocina Bom giorno! Tamo de volta sábado 11 da matina. Acordou? Ah, diocramente! É! Olha, não tem. Agora que o programa é às 11 da manhã, quando era 9 horas, vai lá que dormiu um pouco demais, né? Mas 11 tem que tá acordado. Se não, cutuca, bota o relógio lá, mas adiós, santo. Lembram sábado passado o que nós fizemos? Eu ensinei sobre facas, os tipos de faca, os tipos de aço. Ensinei a molar, como é que se afia, com pedra, com chaira. E depois, desossamos uma coxa e uma sobrecoxa e deixamos à espera pro programa de hoje fazê-las. Dois pratos simples, mas muito saborosos. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos dar uma revisada pra quem perdeu o programa de sábado passado, na técnica que eu usei pra desosse da coxa e da sobrecoxa. E como eu já deixei prontinho aqui, ó, pra nós fazermos as receitas de hoje. Dá uma olhada lá. Eu vou ensiná-los a fazer dois cortes. Vamos usar primeiro a faca de aço carbono. A mais comum, aquela que eu já mostrei que oxida. Só que ela pega fio muito facilmente. A gente sabe, olha aqui, ó. Uma chairadinha, eu ensinei no outro bloco a chairar. E vamos seccionar. Primeira coisa, nós vamos retirar a pele. Mas só da parte da sobrecoxa. Ah, isso é bom demais. E agora, então, vamos seccionar. Aqui, ó. Pronto. Separamos a coxa e a sobrecoxa. Só que toda a pele ficou aqui. Tá? Esse é um corte para que nós façamos a nossa tulipa. Vou ensinar pra vocês agora como desossar aqui pra tulipa. Nós vamos com a nossa faca fazer um pequeno corte ao redor da ponta do osso. Raspando no osso e desossando. Com um detalhe, tem duas maneiras. Uma, eu retiro toda de cá. Ou a segunda, que eu vou fazer agora, eu vou seccionar com o cutelo, deixando a pontinha do osso. Retirei. Vê se não ficou nenhum residual de osso, não. Olha aqui, ó. Agora, a gente vira ela do avesso de novo. Assim. Pronto. Viram? Ela está sem osso. Está com a pontinha, portanto, pode ser recheada. E com a pele que eu vou precisar para cobri-la depois. Agora, nós vamos, então, para a sobrecoxa, que nós já retiramos a pele. Está aqui. Não vou usar a minha faca de aço carbono. Lembrando a vocês que a de aço carbono é aquela que pega fio fácil. É aquela que tem um corte maravilhoso. Como a outra tem, é só mantê-la fiada. Só que oxida com facilidade. Usou, lavou, secou. Imediatamente. E até passar um olhinho vegetal para a manutenção. Vou usar a minha faca de cromomolibdênio. Essa é a faca. Você viu ali no primeiro bloco, aquele monte de faca, cada uma para a sua função. Essa aqui eu posso usar para desosses, para legumes e tantas outras coisas. Vamos ver o que eu vou fazer com esse tipo de corte. Olha só. Aqui é a sobrecoxa. Eu faço uma pequena incisão na parte superior do osso. Agora, eu venho acompanhando o osso. Olha só a simplicidade disso aqui. Agora, levanto o osso e faço a raspagem até embaixo. Estão acompanhando? Olha aí. Olha que simplicidade. Isso aqui é um tipo de desosse. E eu vou fazer um prato no próximo programa usando esses dois tipos de desosse. E vocês vão já estar sabendo, já ter preparado e acompanhar em casa. Viram? Então, voltando. E aqui está, ó. O osso fica preso à carne. Nós vamos utilizá-la assim. Aqui temos, então, um desosse com o osso preso da sobrecoxa. E aquele que nós fizemos anteriormente, que é a pele da sobrecoxa, a coxa que foi desossada, mantendo a ponta para não sair o recheio. Viram só como é fácil? Pois é. Aprenderam a desossar a coxa, a sobrecoxa. Nós vamos usar a coxa para fazer uma tulipa recheada. Eu já fiz uma vez o programa, só que agora eu vou fazer com outro recheio. E aquela sobrecoxa, para fazer um leque empanado. É muito gostoso, saboroso. E olha, barato, bonito e bom. Mande a Pascolini, mande aquele Fabene. A Carmela já deixou o meu prato aqui com o meu firme. Olha aqui, ó. Eu já falei disso para você sempre, né? Sempre com firme. Tudo que fica guardado de comida, alimento, na geladeira ou não. Filme, protegendo. E a conserve tem tudo isso para a gente. Bom, o que nós temos aqui, ó? Aquela sobrecoxa, que foi desossada. Está aqui com a pele. Tenho duas, né? O que nós vamos fazer? Vamos preparar um recheio. Muito simples. É, primeiro, deixa eu pegar aqui um garfo. Aqui um garfinho. Não precisa ser muito grande. E eu vou usar o quê? Ricota. Olha aqui, ó. Pegar ricota. Isso aqui é ricota de ovelha. É ricota pecorino. Sempre que vocês ouvirem a palavra pecorino, é que é feito com leite de ovelha. Olha aqui, um truquezinho que eu gosto de fazer. Olha, vocês viram como desmanchou fácil essa ricota? Por quê? Porque a ricota que eu vou usar para recheios, eu deixo congelada. E congelada, ela pode durar um ano, sem problema nenhum. E aí, quando a gente simplesmente encosta o garfo... Eu vou fazendo essa aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Fecha a câmera aqui, ó. Olha só como ela já vai desmanchar. Olha aqui. Ó, pronto. Tá? Olha só a facilidade que fica. Esse é um truquezinho para quem usa bastante ricota para recheio. E ela pode durar bastante tempo. A ricota do recheio está aqui. Só que é um recheio bem legal. Eu quero dar um gosto de fungo. A ricota, então, já está aqui. Aí, o que eu fiz? Eu peguei fungo e portine. Você compra no supermercado o fungo e seque. Tem o portine, tem vários tipos de fungo. O portine é o mais caro. Mas não é tão caro assim que você não possa fazer essa receita. Quer usar o fungo de chileno? Tudo bem. Eu estou usando o portine, que é muito saboroso. O que é que eu fiz? Eu peguei o fungo de portine. Ele vem seco. Está em um potinho. 30 gramas, mais ou menos. Tá? Deixei hidratando em 100 ml de água. Coloco o fungo e coloco uma aguinha morna e boto um pratinho em cima para que o fungo fique lá embaixo na água. Deixei 3 horas assim. Aí, eu retiro o fungo, está aqui, piquei o fungo e aqueles 200 ml de água, eu coloquei a reduzir. O que é reduzir? Reduzir é ferver até obter isso aqui. Uma essência. Essa essência é puro sabor do fungo. Por quê? Porque se eu pegasse aqueles 200 ml de água e colocasse aqui no meu recheio, ia virar uma papa. Ia virar uma coisa molhada, não ia virar um recheio. E eu preciso de pouca umidade e muito sabor. Então, quando a gente precisa disso, faz isso aqui. Reduz. Reduzir é botar no fogo, ligar o fogo e deixar evaporar. Deixa evaporar, deixa evaporar até ficar isso aqui. Olha só. Uma essência de fungo. Olha aqui. E é puro sabor, minha gente. É sabor demais. Entrou o fungo, a essência. Agora entrou o fungo. Nesse nosso recheio, eu vou colocar um pouco de calabresinha picada. É uma calabresinha fina, defumada. Que esse defumado vai fechar também com sabor de fungo. Olha, vai ficar pra boca dos deuses. Entrou aqui então. A calabresinha fina, defumada. Um pouco de farinha de rosca. Aí a Carmela me botou a farinha de rosca aqui. Eu tinha pedido, sabe o quê? Pão. Carmela, me veio o pão ralado. O pão ralado é aquele pão amanhecido. Só passa no ralador ou desmancha ele com a mão. Serve. Agora a farinha de rosca serve também. Ela dá um gostinho defumado. Fica legal. Vai fechar com a nossa proposta. Mas se for o pão ralado, maravilha também. Então entra aqui um pouco de farinha de rosca. Tá? E um pouquinho, uma colher pequena, de farinha de trigo. A farinha de trigo aqui é só pra merdade, pra dar liga. Agora, minha gente, é misturar. Ah, faltou algo importante. O quê? O nosso parmesão. Olha aqui, ó. Eu pego meu parmesão parmíssimo. Coloquei meu parmesão. A receita tá toda no site. Ah, mas qual é o site? Qual é o site? Sacramento. www.umgordonacozinha.com.br Eco. Fácil, né? www.umgordonacozinha.com.br Olha aqui. O que precisa mais alguma coisa? Claro que precisa mais alguma coisa. Uma pimentinha do reino. É pouca pimenta pra não tacar as moroidas da carmela. Rio santo. E uma pitada de sal. Assim, ó. Isso aqui de sal tá legal. Sal é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Não coloque demais. Deixe que a gente, se quiser, coloca no prato. É um ingrediente de sal e pimenta. Como o argentino diz muito, vamos sal e pimentar. Sal e pimentar é colocar pimenta e sal. Então, sal e pimenta você pode colocar depois no prato, se quiser, que é um coadjuvante importante, mas ele pode entrar a posteriori se faltar um pouquinho, né? Bom, eu acho que tá um pouco seco. Eu vou pegar o meu potezinho da redução, vou botar um pouquinho de água e molhar mais um pouco. Vamos lá. Um pouquinho de água, então, aproveitando aquela sujeirinha de fundo ali do meu, da minha redução do funghi portini. Vamos lá. Agora, então, é só colocar. Nós estamos umedecendo mais o nosso recheio, não é? Pronto. E misturar. O recheio da coxa, né? Da tulipa, está pronto. Agora, precisamos o quê? Rechear a nossa tulipa. Vamos ver como fazê-lo. É fácil demais. Não precisa nenhuma técnica especial. Primeiro, cadê? Olha aqui, ó. Aquela nossa coxa desossada, vocês viram a técnica como é desossar. Pegamos assim, ó. Fizemos uma apertãozinha e colocamos lá no fundo. E vai empurrar. Vai empurrar. Mais um pouco. E vão empurrando. Então, na verdade, nós substituímos o osso por um recheio muito... Olha, o aroma do funghi que está entrando aqui é para a boca dos deuses. É, minha amiga Rosane! A esposa do chefe Zé Luiz, a mãe da Fernanda e do Flop. Um bate-o no cuore. Madinho gramento. Olha aqui, ó. Viram? Bem cheinho, bem apertadinho. Agora, o que eu faço? Agora é simples. Bota aqui na mesa e cobre com a pele. Passa um palitinho e vai para a assadeira. Vamos fazer mais uma para que vocês vejam. Assim. Pronto. Recheando. É absurdo, gente. É simplesmente fácil. Chega a ser infantil a coisa. Olha aqui, ó. É com o dedo, assim. É! Mão na massa aqui. É mão na... Mão na galinha. E não esqueçam, né? Se faltou algo para a sua cozinha, farrapos 3059. É o Kinet. Estacionamento próprio. As gurias dão um atendimento nota 10. Tem tudo que você precisa lá. É, o Rogério fica lá no gaiolão, de vidro lá no fundo. É, vai lá, pede um desconto. Ele não vai dar. Mas se for para a quantidade, pode pedir que ele dá, sim. Ah? Ah, para o hotel. É, para o hotel, para a rancheia, para a sua casa. Tudo. Tudo tem lá. Pronto. Viram? Olha aqui, ó. Agora, é fechar assim, virar e colocar um palitinho. Simples. Simples demais. Vocês viram? Ah, mas sobrou recheio. Olha aqui, ó. É lógico que eu fiz mais, porque tem mais lá dentro. Sobrou recheio, não tem problema. Tem os saquinhos plásticos, aqueles aqui da Conserve, né? Bota no saquinho plástico, aperta ele, tira o máximo de ar possível, fecha com um nozinho fácil, né? E leva para o freezer. Não vai estragar. Tem um recheio aí que sobrou e que você vai usar ainda por muito tempo. Agora, deixa eu dar uma limpadinha nisso aqui. Tirar a cacaca. E eu vou ensinar a vocês como é que nós vamos preparar aquela outra parte. Lembra que nós separamos a coxa da sobrecoxa, tá? E a coxa nós já usamos, já ali torturamos, recheamos, está pronta para ser assada. A sobrecoxa ficou ali no pratinho. Ah, mas agora vai botar fora? Mas quem botar fora? Não se bota nada fora de ocramento. A gente usa tudo. E eu vou ensinar um fichuridãozinho, todo mundo usa o cara, né? E a gente usa tudo. Como? Eu quero justamente mostrar para vocês. Lembre que nós desossamos, tá? Ela ficou assim, ó. Deixa eu pelar um pouquinho mais, que essa aqui foi a caramela que desossou. Então, deixar o osso bem limpo. Bem desossadinho. Vocês viram, eu falei para vocês no último programa. Eu uso as minhas facas, lógico, da minha grife. Mas é a grife Simonaggio de cromo molibdênio. Que é uma faca de inox que dura uma vida. É maravilhosa. Então, deixo aqui a minha faca e agora eu quero mostrar para vocês o que nós vamos fazer aqui. Vou pegar um saquinho plástico da Conserve, daqueles de levar ao freezer e micro-ondas. Vou pegar o meu batedor de carne. Ah, eu não tenho esse batedor. Usa uma garrafa. Usa um copo grosso de vidro. Não tem problema. Bate com cuidado para não se machucar. Se quebrar, dá um corte. Então, se você vai usar um copo, protege esse copo em cima com pano de prato e bate assim. Ou se não, compra. Isso aqui é barato. Isso aqui é barato. Até ir lá no quinate. É sacramento. Olha aqui. Nós vamos fazer um bifão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pronto. Olha aqui. Fizemos um leque. Deixa esse leque aqui. Pegamos a outra sobrecoxa. Essa é a sobrecoxa que foi desossada e ficou o ossinho para fora. Batemos também. Essa é menor. O nosso leque vai ser menor. Ok. O que falta agora? Pimenta do reino. Nas duas. Pimenta do reino. Maravilha. E uma pitada de sal. Ok. Bom. Terminou? A primeira parte terminou. E a segunda é aquilo que você já conhece de muito, muito tempo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Nós vamos fazer o quê? Vamos empanar. Muito simples. Deixa eu pegar isso assim. Farinha de trigo. Ovo. E eu vou colocar sempre no ovo. Uma coisa. A gente sabe que o ovo está um pouco caro. Ela tem que esmagar a galinha para ela botar mais ovo. A Carmela vai lá, aperta ela. Então, uma coisa legal de fazer, que eu faço sempre, é agregar um pouco de leite no ovo. Mais ou menos um por um. E isso rende bastante. Outra coisa que eu faço é ainda aqui. Aqui. E aqui dá sabor. Porque senão fica aquela crocância toda bonita, mas sem gosto. Temperamos a carne e temperamos o empanado também com pimenta do reino. Assim. Aqui também. Olha aí. E aqui também. Ok. Uma pitada de sal em todos. Aqui no ovo. Aqui na farinha de trigo. E aqui na farinha de rosca. Com isso nós conseguimos o quê? Deixa eu pegar uma colher aqui. Nós conseguimos saborizar mais os ingredientes. Porque não tem coisa mais desagradável do que você fazer uma milanesa, mas uma milanesa, ah, está gostoso, está crocante, mas está sem gosto. Então faça isso. Uma outra coisa que também eu faço às vezes, para agilizar, sabe? Eu conheço a milanesa de preguiçoso. A Carmelhinha faz isso às vezes. Pegar a farinha de rosca e misturar com um terço da farinha de trigo. Ela já dá a liga, ah, e fica milanesa. Fica bem legal. Agora, eu gosto demais do a milanesa feito crocante com pão. Sobrou pão caseiro? Aça esse pão até ele ficar douradinho e esmaga com as mãos, deixando, ah, legal. Então, agora é preparar isso aqui. Bom, de volta nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar para a Carmela, ela vai botar os palitinhos, juntar com as outras sobrecoxas que já tem lá dentro e botar no forno. Carmela, bota no forno a lenha aí dentro. Ah, forno a lenha, nada. Ah, mas é, eu tenho o meu forno a lenha aqui, é maravilhoso. Olha, quando tem curso de pizza aqui, então, biocramento. Botamos a lenha lá, o curso de pão, mas comemos até as orelhas bater palma. Bom, vamos para o nosso empanado. Ah, mas isso é muito simples. É, é muito simples, mas é muito gostoso. E um truque mais que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar um pouco de queijo ralado, o meu parmício, o meu parmesão ralado, e vou agregar aqui, ó, na nossa farinha de rosca, tá? E aí é só misturar. Olha aqui, ó. Ah, isso dá mais sabor e mais crocância. Fica para a boca dos deuses. Um conselho. Ah, eu preparei farinha de rosca, preparei bastante farinha de rosca, mas não coloca toda aqui. Porque a hora que você passar a carne aqui, ela já está comprometida, você não pode guardar. Então, coloca menos farinha. Ah, terminou, coloca mais um pouco. Vai aumentando. E aquela que sobrou, você pode guardar, pode congelar sem problema nenhum. E aí ter a base dos seus amilanesas sempre pronta. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos passar na farinha de trigo, assim, tá? Lembre-se que ela está temperada. Perdeu o primeiro bloco do programa? Mas como? Estava no banheiro esse tempo todo? Via o creamento. No primeiro bloco, nós só terminamos, mostrei que nós já tínhamos desossado no programa anterior, a coxa sobre coxa, e recheamos. Só isso. Peguei e preparei todo um recheio que você pode criar o seu recheio, ou entra no nosso site, www.gordonacozinha.com.br, tá? E lá tem toda a receita. Passamos a farinha de trigo. Agora aqui, ó, na farinha, na farinha, no ovo batido. Esse ovo está batido com um pouco de leite, sal, pimenta do reino, ou se quiser colocar algum outro temperinho, tudo bem. Deixa escorrer bem. E aí, viemos com isso para a nossa farinha de rosca. Só isso. Aqui eu já tenho um que eu fiz enquanto você estava ali nos comerciais. Olha aqui como é que fica. Olha a maravilha da raquete, ó. Olha aqui. Coisa linda. Ela fica muito bonita no prato. Isso aqui é um prato super barato. Olha o preço da galinha. Está muito bom, né? Prato super barato, que você pode fazer no dia a dia. E eu me garanto, a família, os amigos vão gostar. Uma outra coisa que você pode fazer. Faz esse processo aqui. Já viu falar? Eu já fiz aqui uma vez. Salta em boca a la romana. Salta em boca. É pegar isso aqui e espetar uma... Botar em cima aqui uma fatia de presunto de parma, né? Botar uma folha de sálvia e passar um palito. E fritar ou grelhar. Madiocramento. Comemos até as orelhas batem palma. Então, esse aqui é o mesmo processo, ó. Vamos aqui na farinha. Dando um banho de talco, um banhinho de talco. Assim, tira o excesso. Vamos aqui para o nosso leite com ovo e temperos. Ná? Assim. Assim. E agora, para a nossa farinha de rosca. Deixa escorrer bem a nossa farinha de rosca. Pronto. É um processo absolutamente simples. Ah, um outro detalhe. Eu acho que são dicas importantes. Você pode guardar. Se a sua galinha não era congelada, era só resfriada, que você está fazendo aqui, você pode pegar e congelar nesse estágio. Pega o filme da conserve, bota o filme, bota uma dessas aqui, dobra o filme em cima, bota outra, vai fazendo camadas e congela. Ah, hoje cheguei e eu quero comer uma sobrecoxa em leque, empanada, tá? Só botar, fritar, pronto. Viram que maravilha? Fácil, né? Só que num gordo na cozinha a gente facilita tanto a sua vida assim. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Vamos fritar? Vamos tirar o exagero aqui. Vem para a fritadeira. Quero falar pra você sobre isso aqui, ó. Papel sugador. O papel sugador é importantíssimo na cozinha. Ah, não, mas eu uso papel toalha. Usa papel toalha? Sabe que muitas empresas que fabricam papel toalha usam papel reutilizado e pra ele ficar branco colocam soda cáustica? É, ele é calcificado. Então ele tem residual de soda cáustica. Ele não é feito pra essa necessidade. Ele é feito pra mãos, né? Só pra secar a mão. E agora então, esse aqui não. É um papel especial, tipo filtro, né? Que você coloca aqui e simplesmente fica um trabalho digno, um trabalho limpo, um trabalho maravilhoso. Quero falar pra vocês ainda da fritura. Não deixe a temperatura do óleo muito quente, porque senão ela queima por fora o seu... O seu amilanesa, ah, e por dentro fica cru. Então, meio termo ali em 120, 130 graus é bem legal. Olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. Vem pro meu papel absorvente, entra outro aqui, olha lá, diocramento. Pronto. É difícil? É fácil demais. Ah, mas isso é tão bobo, por que o Gordo ensina diocramento? Justamente pra você fazer coisa gostosa durante a semana e no fim de semana. Fez no fim de semana aquela sobrecoxa ou durante a semana isso aqui, guarda a coxa pra fazer no fim de semana ela recheada, bonita, mais sofisticada. Ah, é só o já, né? Vamos ver como é que vai ficar no final. Tem que... Eu vou dizer, bom, agora eu vou dar uma limpada aqui e vou preparar pra degustação. Pra finalizar o prato pra degustação. Mais um prontinho. Olha aqui, ó. Tem que ter esse dourado. Não é pra ficar com aquele preto queimado. Não, 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 não. Você, se tem restaurante ou tem lancheria, aí você escolhe uma fritadeira de sal e água, né? Que aí dura muito, muito mais a sua gordura. Porque tudo isso que se precipita, esses residuais, e aqui queimam na gordura e deixam um sabor que não é legal. Na outra, ela se precipita na água e você dura muito mais a sua gordura. Feito! E o último pedaço. Olha aqui, ó. Olha de perto, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Esses pontinhos ali são o queijo ralado que eu botei na farinha no final. Dá uma crocância e um sabor fantástico. Façam desse jeito que vocês não vão se arrepender. Esse aqui é a Carmela Fê sem o queijo. Olha a diferença dos dois que eu fiz com o queijo, tá? E esse aqui foi empalado sem o queijo. A nível de sabor, é pra boca dos deuses. Agora, vamos dar uma limpada geral e vamos pegar esses pratos, montar e harmonizar. E o clamento, eu já tô voltando. Carmela, me ajuda aqui! E o santo! Bom, a Carmela já trouxe pra cá, eu montei os pratos lá dentro. E agora, vamos falar de harmonização. Olha só que coisinha gostosa ficou, né? Essa aqui, por exemplo, que é a nossa coxa recheada, né? E eu escolhi uma cerveja, uma tropical, ó, uma tropical dark da Devassa, né? Que é uma cerveja escura. Ela tem um certo amargor, é tipo uma payway, né? Tem um certo amargor e é, justamente, ela não tem tanto aroma, porque eu não quero aromas demais. Eu quero que isso aqui contraste com aquele recheio à base de ricota de ovelha. Tenho certeza que vai ficar pra boca dos deuses. E aqui, como é um prato mais tropical, eu escolhi aqui uma mexicana, Dos X. Não é um prato de grandes sabores. A carne aqui, ela é muito gostosa. O nosso crocante tá muito legal. Um prato pra você fazer num dia mais quente. Ou, se quiser fazer num dia frio, harmonizar com uma cerveja mais pesada, acompanhada, por exemplo, com pirê e arroz. Fica muito legal. Uma salada de tomates, né? Aí vai ficar, assim, pra boca dos deuses. A harmonização de cervejas não tem dificuldade nenhuma. É como a harmonização de vinhos. O importante é que você tome as cervejas. Hoje existe um outro conceito. Não é aquela coisa de chegar no bar e dar uma estupidamente gelada e baixa lá uma popular. Não é esse o negócio. Essas cervejas que eu tenho apresentado pra vocês é pra criar uma consciência que existem agora cervejas especiais. São cervejas diferenciadas. Existem micro cervejarias e existem cervejeiros artesanais fazendo cervejas fantásticas. Olha, eu conheço e tenho amigos aí produzindo cervejas maravilhosas. Meu querido amigo Guilherme, da Dudinca, faz uma Red Ale, assim, pra boca dos deuses, tá? Então tem muitas pessoas se capacitando e produzindo cervejas maravilhosas. Em breve nós vamos trazer mais artesanais aqui também, pra que vocês conheçam como é feita a cerveja artesanal. E isso é muito importante. E a harmonização é a mesma que o vinho. A cerveja deve respeitar o equilíbrio do prato e o prato e o equilíbrio da cerveja. Ou seja, nem a cerveja pode na boca sobrepujar o sabor do prato, tampouco o prato sobrepujar o sabor da cerveja. Esse equilíbrio é no vinho, esse equilíbrio é na cerveja, é em tudo. Isso é a harmonização, tá? Mas pra isso vocês precisam conhecer o sabor do prato, a sinergia completa do prato, não é só pela carne. Ah, é a carne de galinha e tal. Não, eu não sei com qual é o molho, com qual é o recheio, isso aqui muda tudo. E a cerveja você tem que degustá-la também e conhecê-la antecipadamente. Por isso os nossos eventos cervejomaníacos, que você vai lá e degusta agora, vamos ter em Nova Petrópolis, em julho, 12 e 13 de julho, mais 80 tipos de cervejas especiais e você vai degustar todas, tá? Já vai reservando lá o hotel em Nova Petrópolis, tá? Gostaram? Façam em casa, vale a pena, são duas receitas com o desócio de galinha que eu ensinei semana passada. Um grande bate-o no coro e até sábado que vem. Tchau! Um grande em la cocina, um grande em la cocina, um grande em la cocina. Azúcar! Um grande em la cocina.